Fala família, meu Brasil Histórias, estou chegando aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para gravar para vocês o velório do grande ator Milton Gonçalves para que os fãs possam se despedir, beijam as imagens, fazer suas preces e suas homenagens família então tamo junto sempre família, um grande abraço a todos aqui deixa eu dar a volta aqui Teatro Municipal logo aqui na frente vários artistas estão lá na porta muitos repórteres a grande tristeza nessa perca, mas é isso aí família, a vida é assim a gente conta a história dele daqui pra frente e ele tem certeza, nós temos certeza que ele fez um grande trabalho então família, vamos que vamos porque a luta é essa e a vitória é certa para todos nós família chegando aqui na Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, a velória do ator Milton Gonçalves vamos filmar aqui pra vocês filmar aqui pra vocês e aí e aí e aí e aí Mas não é aquela coisa de repouso, sabe? Agora não tá vendo não, confio, tá vendo aí. E aí 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 E aí